A Universidade de Brasília tem um dos mais importantes centros de medição de abalos sísmicos do país. O Observatório Sismológico, pertencente ao Instituto de Geossciências, tem como objetivo medir tremores de terra nos mais diversos lugares do mundo. O Observatório Sismológico começou em 1968, foi a primeira estação da América Latina que foi colocada aqui no Parque Nacional e que os professores aqui da Universidade de Brasília se responsabilizaram por essa estação. Então, desde então, só tem crescido. Hoje, nós temos acesso a mais de 100 estações. Dessas 100, 120 estações, 60 estações o Observatório Sismológico coordena da manutenção. São estações que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, onde se ocorre um tremor, seja no Brasil ou fora do Brasil, e esses sensores que estão espalhados pelo Brasil detectarem, a gente aqui recebe esses dados via satélite. Então, eles chegam online e nós temos um software onde ele detecta o evento, calcula a magnitude e depois temos uma equipe de estagiários e um técnico que ele passa por todos esses registros, dá uma olhada e aprova o registro, realmente que ele valida o registro. Um evento que nós achamos relevante, nós colocamos, postamos no site do Observatório Sismológico. Então, para isso, nós contamos com os estagiários também que fazem esse trabalho. O Observatório também tem um convênio com a ONU, onde a gente... Existe uma estação aqui no Parque Nacional, é a nossa única estação para detecção de explosões nucleares. E aí a gente faz parte, a gente manda os dados, temos condições de analisar os dados dessa estação também, para detectar se foi explosão nuclear ou se foi dado referente a um evento natural, um terremoto, por exemplo. Então, a gente auxilia nesse sentido. Teve tremor e detectar de onde veio esse tremor e se é explosão nuclear ou não. A gente consegue identificar o que é terremoto. Então, a gente tem mais ou menos certeza. Aí entra a meteorologia, vê deslocamento em altas atmosferas. Mas um dos primeiros passos é a sismologia, para saber se é um tremor natural ou não. Se não for, aí eles têm que seguir os próximos passos para ver se é uma explosão nuclear. A gente tem que seguir os próximos passos.